O SESC Beira Rio abriu hoje oficialmente as atividades de natação da turma de paratletas. A inovação esportiva levou novas expectativas aos integrantes da turma. A primeira turma de paratletas no Piauí através do Programa de Comprometimento e Gratuidade PCG do SESC começou nesta quarta-feira. Trata-se de uma turma de natação exclusiva para pessoas com deficiência físico-motora. O projeto Formação para Atletas em Parnaíba será desenvolvido no SESC Beira Rio e acolheu dez pessoas que passaram por processo de seleção criterioso, um incentivo ao esporte e ao atletismo. Estamos recebendo a primeira turma de natação para pessoas com deficiência físico-motora. Então é um projeto, um programa do SESC que se chama PCG, Programa de Comprometimento com a Gratuidade. Eles vão fazer essas aulas com tudo gratuito, ainda vão receber uma bolsa de aproximadamente 600 reais. E é uma conquista muito grande para a gente porque nossos colegas lá em Teresina já viveram essa felicidade e nós pleiteamos muito para nós. Tivemos muitos inscritos, mas a princípio são dez vagas e estão os dez aqui, os dez primeiros. E muito bem acolhidos. É uma felicidade muito grande para a gente e esperamos que essa seja a primeira de muitas, de muitas turmas PCD. A atividade de desenvolvimento físico-esportivo voltado à natação para pessoas com deficiência é resultado de um esforço em favor da dignidade e para fomentar o esporte, incentivar a prática regular de atividades físicas e promover a integração social nas competições, por exemplo. Nós ficamos muito felizes com a receptividade na cidade de Parnaíba, nossa primeira turma de para-atletas PCG, que é dentro do nosso programa de comprometimento e gratuidade. E é algo inovador, não só a âmbito regional, mas também em âmbito nacional. É um projeto que está a nível nacional, que o SESC traz todo esse amparo, não só do condicionamento físico, mas também hospedagem, uniforme, todo um amparo realmente sistêmico para que eles possam estar competindo, tanto a nível regional como também a nível nacional. As dez pessoas que venceram a seleção terão apoio para a participação em eventos desportivos, além do treinamento e preparo adequado. Os alunos vão aprender técnicas de natação e receberão uma bolsa para atleta. Esse é o SESC, Serviço Social do Comércio, que está dando essa oportunidade a esses paraolímpicos, essas crianças com deficiência. E foi uma atitude louvável, nobre por parte do SESC. E o SESC está muito feliz em realizar o sonho dessas pessoas e centenas que virão. Então, assim, a gente também, como representante da APAI de Parnaíba, que é a instituição que cuida das pessoas com deficiência física, estamos muito honrados, muito felizes com essa atitude do SESC. Para o futuro atleta, este é o momento de início de ciclo na carreira esportiva. Eu sempre quis fazer parte da natação paralímpica, só que falta mais questão de tempo, porque também tem trabalho, tem estudo. Mas foi uma boa iniciativa do SESC trazer isso para Parnaíba, ainda mais que tem muitos atletas paralímpicos aqui. Inclusive, nossa equipe é bem grande, comparado com a de Teresina. Então, estou bem na expectativa de que nossa equipe seja bem sucedida nos campeonatos. A Bolsa para Atletas é grande incentivo ao esporte e inclusão, com vistas nos melhores resultados de pessoas com deficiência físico-motoras e que não se limitam a esta condição. Daniel, uma bela iniciativa de incentivo aos para-atletas do Estado. Parabéns a estas pessoas que passaram, porque são pessoas com deficiência físico-motora e recebem essa bolsa, mais na frente, Viviane, nós vamos acompanhar eles participando em competições, vão ganhar prêmios e mostrar que a verdadeira limitação está na mente da pessoa, não no seu corpo.